Durante muito tempo fazia sucesso quem cortava custos. Isso é passado. Agora é preciso ser competitivo. É preciso ter gestão. E por que eu tenho que buscar lá fora se aqui no Brasil a gente tem vários exemplos? Fazer que nem o Edson fazia, né? Acelerar. Produção exclusiva da Management TV investiga o jeito brasileiro de administrar. Excelência na gestão à brasileira. Só na Management TV. Este programa é um oferecimento de Bradesco com o apoio de Algar, Gafisa, Skin Cariol e Totos. Idealização HSM.